...pública da primeira sessão legislativa ordinária da vigência da altura. A presidência solicita, senhoras deputados e senhores deputados, que eu faça o registro biométrico no terminal. A presidência, no termo de parágrafo 1º do artigo 102 de Médio Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua sobrescrição. Essa reunião se destina a prestar a matéria constante na pausa e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fada da dica, compreende a discussão e a votação de pareceres sobre a posição e sujeito de apreciação do plenário. Projeto de lei 3.943.22, em primeiro turno, autorito pelo Executivo, a permutar os imóveis que especificam e da outras providências, em cumprimento de acordo inicial, firmado nos autos do processo número 3034-2606-29-2013-830024. Autor, governador, Roseu Romeu Zema Neto. Situação. Em reunião anterior, foi concedido deviso do parecer pela rejeição da emenda nº 1 e pela aprovação, na forma institutiva, nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Continua a discussão do parecer. Não há orador descrito, insere discussão, em votação. Senhoras e deputadas, senhores deputados, que aprovam, maneiras como se encontram. Aprovado. Cumprida a final da reunião, a presidência agradece os presidentes parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Pronto. Está bom, Cleito? Já vamos estar aqui. Já foi provado.